Hoje, conversando com você sobre a mulher, na verdade, sobre as diferentes nuances da mulher. Mudamos o papel da mulher na sociedade, na família, no trabalho, na vida como um todo. Efetivamente mudou? É o que a gente está querendo entender um pouquinho aqui hoje, né? Quais foram as principais mudanças nesse papel da mulher, efetivamente, para os tempos atuais? Eu acho que a mulher hoje, ela acaba se tornando uma pessoa mais independente. E essa independência pode gerar um conflito familiar, no caso com o cônjuge, porque, ora, esse marido pode também não gostar, que é o que o Arildo estava falando das questões da competição. Pode não gostar. Mas eu acho que muitas dessas mudanças foram benéficas. Se nós formos olhar para as mulheres do passado, dos séculos passados, a gente vai observar que essas mulheres, elas não eram felizes. Eu estava, assim, estudando um pouco mais sobre essa questão e eu vi que elas eram trancadas, algumas em seus aposentos, e seus maridos saíam. E elas ficavam trancadas nos aposentos. E ele ia e se divertia de outras maneiras. É claro que hoje a gente tem um contexto melhor, hoje o marido sai com a sua esposa. É para sair, né, Celeste? É para sair. É para sair. Então, o esposo tira um dia para sair com aquela mulher, mas ela hoje está mais independente, ela fala o que ela quer, e ele tem que aprender a ouvir o que ela quer. Olha, hoje eu quero ir a um lugar assim. Ah, hoje eu quero trabalhar, eu quero ter meu sustento, eu quero poder contribuir dentro de casa. Algumas não têm sabedoria, mas as que têm sabedoria contribuem para o seu lar, para que seja benéfico, tanto para ela quanto para os filhos. E na parte sexual, hoje eu acho prazeroso a mulher poder falar aonde ela sente mais prazer. O que ela quer na cama com o seu cônjuge? Antigamente não. O esposo simplesmente falava, vamos, eu quero, deita aí, fica quieta, pronto, acabou. E ela não tinha esse retorno do prazer. Só que agora ela descobriu que é bom. Gilberto Freire, ele fala no livro Casa Grande Senzala sobre isso, né, que a mulher, ela era proibida a ter prazer. Então, quando o senhor da casa queria ter o prazer, ele ia pra senzala, né, pra buscar o prazer lá, porque ela era treinada, inclusive a não gemer, não dá pra, não tem prazer nenhum. Eu achei muito importante que a Adriana falou que a mulher hoje aprendeu a falar. Então, é isso que eu acho que é a coisa fantástica, né. Mas por que que ela aprendeu a falar? Ah, eu vou puxar a nossa sardinha aqui, né. Porque também aprendemos a ouvir. O homem precisa aprender. Aprendemos a ouvir, né. Antes o homem não sabia o que era a mulher, porque o homem não ouvia a mulher. E não é um princípio bíblico, Celeste. Trazendo aqui pra questão do cristianismo, né, no hebraico, entre os judeus, havia uma norma que quando alguém se casava, ele tinha um ano, o texto é bem claro, ele se afastava de todas as suas obrigações militares, todas as suas obrigações, e o texto hebraico é bem claro assim, a fim de agradar a sua esposa, ou no hebraico, torná-la feliz. Então já era um mandamento lá. E Paulo, quando quis falar sobre a relação mística de Cristo e da igreja, ele não conseguiu achar uma outra metáfora tão forte quanto o casamento. E ele deixa bem claro, e eu estou falando do casamento. Quando eu quis falar da reunião mística que acontece entre Cristo e a igreja. Então a Bíblia não somente é a favor da sexualidade, que é a sua pergunta, né, no bloco anterior, como estimula isso. Agora a sexualidade, aí a gente volta para o enfoque psicanalítico de novo. A sexualidade onde os dois buscam o prazer. E prazer é limite, prazer é lei. Quando você passa da lei, você passa para transgressão, transgressão é gozo. A Lacan fala isso o tempo todo. Toda transgressão é gozo. E se transgride a lei, tem um preço a se pagar. Então a mulher de hoje também está pagando esse preço. A gente ouve nas redes sociais que o homem está à procura da mulher para se casar, porque elas não querem mais se casar. Adriana disse que o homem às vezes não gosta, né, quando a mulher tem um comportamento mais autônomo. Eu acho que vai mais do que não gostar. Ele não suporta, ele fica completamente desestruturado. Eu tive a oportunidade de atender vários homens, e tenho no consultório, completamente sem saber o que fazer com essa nova mulher, né. Porque com esse movimento que aconteceu, levantou o estácio da mulher, deu mais autonomia para a mulher. E aí o homem está diante dessa mulher, ele não sabe o que fazer. Ele fica completamente perdido. E aí, o que acontece? Muitas vezes ela toma o lugar dele. E aí gera a confusão nos papéis de gênero. Eu acho que nós hoje estamos num momento em que está havendo esse acerto, né. essa volta da harmonização dos papéis. Mas há um risco muito grande, né. Como eu falei, nós vivemos aí um período em que há uma nova ordem social. Sem dúvida. Uma implantação que tenta gerar confusão para essas pessoas. Quanto pior, melhor. O alvo é a família, né. O alvo é a família. Então nós que somos norteados pela Bíblia, né, pelo Senhor, nós temos que procurar nortear, quer dizer, o nosso comportamento, os nossos modelos, nossos paradigmas familiares e morais dentro daquilo que a Bíblia nos aponta. Isso é muito importante. Essa questão, por exemplo, que o Carildo trouxe da nova ordem social é tão forte que uma das bases que a gente tem para o programa, que é o 50 tons de cinza, né, a escritura, ela faz uma paródia com o cristianismo quando ela coloca o nome do autor, Christian Grey, né, Cristão Cinzento, Grey, Inglês Cinzento, né, Christian, Cristão, quer dizer, ela mostra que o cristianismo é uma coisa mórbida, é cinza, quando a Bíblia mostra que é totalmente diferente. É, 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 a Adriana estava colocando aqui, né, que a mulher, a mulher antigamente, ela era infeliz. É, eu queria questionar um pouquinho, né, É verdade, porque eu não sei, eu não afirmaria que a mulher era infeliz. Eu acho que ela era muito feliz, só que, muitas mulheres, muito felizes, só que acomodadas numa aceitação do seu papel, né, e é exatamente a descoberta dessa posição tão limitadora que não é bíblica, né, porque Deus, desde o início, Ele diz, eu fiz a mulher para ser uma ajudadora, ajudadora, ela fala. Idônea. Ela, idônea, ela fala, ela diz o que ela pensa, ela, ela dá opinião no sentido de ajudar, de transformar, né, é, é, é porque, é, eu tenho certeza que muita gente em casa quicou com essa afirmação, né, porque, porque muitas vão dizer assim, não, peraí, né, essa não, eu sou, eu fui feliz e sou feliz. E, Celeste, será que essa mulher de hoje é mais feliz? Essa é a primeira pergunta, essa é a primeira pergunta. Essa mulher de hoje, ela é mais feliz? Ela já tem encontrado efetivamente o seu caminho? Porque também, para mim, não pode, não tem condição de existir a mudança da mulher e o espaço, a ocupação desse novo espaço, se não houver uma mudança também radical nos homens. A psicanálise responde que a mulher de hoje, ela tem mais angústia do que a mulher do passado, justamente por causa da subjetividade, né, a gente fala assim dentro das teorias, das pulsões, né, a neurose, a base é o amor, a psicose, a base é a perversão. Então, a mulher de hoje, que está em busca do gozo, é a mulher que está no seu limite da perversão. Então, ela tem essa questão da compulsão, ou seja, nunca está satisfeita. Na década de 50, queimaram os sutiãs e agora não sabe o que fazer. Eu costumo dizer muito assim, eu trabalho muito com mulheres, né, e todas as vezes que eu vou falar para essas mulheres, eu digo para ela que existe um ponto que ele é fato e que ele vai adiante no nosso relacionamento, é o diálogo. Eu acho que sem o diálogo, para um casal, principalmente para a mulher, que ela está nesse boom agora aí da sua independência, do seu viver, se ela não dialoga com o seu companheiro, ela vai ter problema. Ela vai trazer um transtorno muito grande para ela, ela vai trazer neurose, ela vai ter para ela angústias, porque ela quer falar, ela precisa falar, ela precisa pôr para ele e ele precisa ouvir. Se ela não abrir para falar, ele também não vai escutar. Eles aprenderam a ouvir. Só que esse diálogo, ele tem que ser cuidadoso. Você também não pode chegar impondo. O que a gente tem trabalhado muito é da imposição da gente. Porque sempre essa foi a postura do homem, né? Chegar impondo. Impor para a gente. E a gente sempre disse, poxa, não é por aí. Agora a gente vai fazer a mesma coisa? Vai impor ou não? Tem que conquistar, né? Sim, é isso aí. Tem que conquistar. Tem que conquistar efetivamente essa mudança. E a gente tem percebido que talvez um dos maiores caminhos de afirmação da mulher nesse processo de mudança é essa questão da sexualidade, né? O Arildo já citou isso um pouco mais à frente, mas a gente tem visto que o consumo de pornografia pela mulher, ele vem aumentando de uma forma, assim, assustadora. O que isso significa? Quais as consequências dessa questão do consumo de pornografia, né? Aí dentro dessa relação de prazer e gozo que você tem que falar. No caso da pornografia da mulher, Arildo deixou bem claro que é uma questão muito maior para o homem, porque a mulher, ela tem mais sensibilidade, né? Daí o sucesso, por exemplo, do 50 tons de cinza. Porque ao contrário da pornografia masculina, que é totalmente explícita, a pornografia dos 50 tons de cinza, ela é implícita, ela está oculta, né? Como é que faz um livro de uma literatura tão fraca, né? Eu li o livro, uma literatura fraca, conseguiu um sucesso tão estrondoso que ultrapassou as literaturas, por exemplo, de D'Ambrall. E no cinema só não conseguiu vencer a paixão de Cristo. Ainda bem que as pessoas ainda preferem ver a paixão de Cristo, né? Porque o objetivo é exatamente entrar nesse nicho. Exatamente. Porque a pornografia já há muito tempo, e eu tenho, eu atendo muitas pessoas, muitos homens viciados em pornografia. Inclusive, infelizmente, até homens, líderes da igreja, até pastores que sofrem desse problema. Porque, eu vou dar uma olhadinha, é um negócio muito perigoso, muito viciante, porque, e já atendi até casos de casais, né? Que o homem não queria mais ter relação sexual com a esposa, porque preferia a pornografia, por uma série de motivos, né? Porque a relação sexual com uma mulher, né? Com a parceira, tem a questão da alteridade. O outro nem sempre quer, naquele horário, daquele jeito. E na pornografia, não. Na sua casa, fechada na internet, ele escolhe a hora, o tempo, como fazer, com quem fazer, com quantas fazer, com o tipo de mulher, ele escolhe tudo. É virtual, mas ele escolhe tudo. Então, a quantidade de estímulo da pornografia é imenso em relação ao sexo real. Ou seja, o sexo virtual passa a ser, por incrível que pareça, muito mais estimulante do que o sexo real. E aí, muitas vezes, ele vai abrindo mão. Qual é o objetivo? Fazer com que a mulher também consuma isso. Com certeza. Porque a mulher consumindo isso também, certamente, aumentará o uso. 51%, não foi que foi falado? É verdade. Aumentará o uso. O Arildo tocou na questão que é essencial para a psicanálise, que é a questão da alteridade, né? Freud dizia que toda a relação de compulsão começa na relação narcísica. E ele até pontuava, por exemplo, a dependência química se iniciando com a masturbação. Então, o sujeito, ele proporciona prazer a si mesmo, é super eu, como dizia o Lacan. Então, ou seja, essa relação narcísica, onde eu não preciso do outro, eu não dependo do outro para encontrar o meu prazer, deixa de ser prazer. É aí que é o grande segredo da psicanálise, saber diferenciar o que é prazer e o que é gozo. O gozo é narcísico, o gozo é agora, o gozo não pesa consequências, o gozo não sublima. E o prazer não, o prazer tem lei, tem limite, né? O prazer depende de um outro, da alteridade do ego, né? Depende do outro. A mulher, já há pouco tempo atrás, veio com aquela de produção independente, não precisa do homem, né? E agora também, o prazer também não precisa do homem. Não precisa mais, porque ela também vai ser só a porra. Mas não é prazer, passa a ser gozo. O que nós encontramos, cada vez mais, né? As pessoas se isolando, achando que não precisam um de outro. E a gente vê que não é bom, Gênesis 2, E a gente puxa essa questão, e esse aspecto até da pornografia também, e eu quero falar num outro aspecto, que é o do homossexualismo também, que no fim das contas tem algo a ver com o mesmo contexto, porque isso diz respeito à individualidade. Deus não fez o homem nem a mulher pra ficarem só. Ele fez o homem e a mulher pra se completarem. Pra se completarem. Pra terem prazer um com o outro. Prazer de toda ordem. Não tô falando só aqui do prazer sexual, não. Tô falando do prazer da relação familiar, do prazer do dia a dia, da contemplação do mundo, do estudo da palavra, da adoração a Deus. E quem descanaliza é tudo sexual. Tudo isso é sexual. Tudo prazer. Mas, na verdade, é isso. Porque louvar a Deus, você estar com seu marido, com seu namorado, com seu noivo, você poder louvar a Deus, na amplitude, na dimensão do louvor e da adoração, é uma coisa fantástica, né? Pra isso nós fomos feitos. Agora, a pornografia, ela, ao contrário do que muita gente coloca, de estimular o prazer, ela te traz, ela te tira o prazer, porque cria uma fantasia que, muitas vezes, é impossível de realizar com o outro. A fantasia sempre é impossível de realizar, né? Por isso que a gente fica na questão entre o simbólico e o real. Os sex shops cresceram muito, porque as pessoas não querem mais o real. O real tem dor, tem sofrimento. O real é a mulher abandonada, né? Então, o real dói. Então, o que eles querem? Querem a fantasia. Na fantasia, eu tenho o prazer, obtenho o prazer da forma que eu quero, quando eu quero, sem precisar passar pela dor do abandono, da conquista, de tudo isso. Exatamente, o que ele tem na vida real. Há duas interpretações bíblicas sobre a sexualidade, né? O sexo. Primeiro, a sacerdotal, que vê o sexo como um aspecto biológico de procreação. E também, a tradução já vista, que vê o sexo como uma oportunidade que Deus criou, como uma ponte de encontro entre o homem e a mulher. Então, assim, a pornografia é uma focalização, né? Apenas no sexo erótico. Esquece-se a outra parte do sexo, que é o sexo como amor, né? Como um encontro, como compromisso, né? Como cuidado, né? Então, o sexo foi dado por Deus para que pudesse, não só trazer prazer ou gozo ao homem e à mulher, mas que fosse também uma ponte de encontro. E isso está sendo esquecido. A pornografia não olha esse lado. Ela olha só a questão do amor erótico. Simplesmente isso. A Arildo trouxe a questão já vista, que eu vou dar um toque aqui para as mulheres, né? Que é a questão da teologia, que é uma linha que diz que é uma parte escrita por mulheres, né? A interpretação já vista. O cuidado, que eu costumo dizer muito às mulheres em relação até aos 50 tons de cinza. 50 tons de cinza, a gente costuma dizer que é um livro assim, como o Jair já falou, é fraco. A gente tem livros muito piores, filmes muito piores, voltado para essa área. Mas o que a gente precisa entender é que Christian Grey não existe, gente. O Christian, ele foi um homem, ele é um homem rico, ele é um homem lindo, ele é um homem que sabe vestir aquela mulher dele perfeitamente, não falta uma linha na roupa dela. E só vai no campanha, né? E ele só dá as melhores coisas para ela. Procura, gente. Onde que a gente vai achar um homem nesse nível, nesse naipe? Não há. e aí a gente acha porque o meu marido não é um Christian Grey, porque o meu namorado não é um Christian Grey, e aí você faz com que essa mulher, ela comece a ter uma relação de procurar esse homem aonde? Ele não existe. É isso que a gente precisa entender. Deixa de ver as coisas boas do seu parceiro, porque está buscando questões que elas se tornam na verdade não reais. Eu já preciso ir para o intervalo, Jairo. Preciso ir para o intervalo. É só falar que a fraqueza do livro não está na relação da narrativa, né? Mas no sentido de que ele fala da violência contra a mulher, mas não propõe reflexão. É verdade. Só fala. E num tempo em que a gente fala tanto da mulher se libertar, né? Dessas amarras de um perfil histórico, de uma posição histórica. É na contramão, né? É na contramão, porque traz uma mulher ali absolutamente dominada, submissa, né? E que aceita. E que aceita. E busca de um macho alfa, né? Exatamente, né? Então, é bom que a gente perceba essas nuances mesmo para a gente ver como talvez um livro que é tão falado e etc., ele trabalha na linha contrária da história que a mulher está buscando na sua libertação, na sua verdadeira libertação, né? A gente estava falando aqui de todas essas questões até da Bíblia, do sexo, dos tantos tons de cinza que existem. E eu queria, no próximo intervalo, começar com vocês com a seguinte questão. Jogos eróticos, até onde é saudável e até onde vira uma doença? e o casal pode ter uma relação com os jogos eróticos dentro da palavra de Deus? Ou isso é contra o que a Bíblia nos ensina? No próximo bloco. Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. E aí tchau